Viu? Esse é pra quem gosta de disco, hein? Meio dia, tô voltado de cato Aguardo o sinal da janela ao lado Reflexo, utiliza a parede, esse é o recado Atenção, pra que eu não pego a desistir, vou bem cato A hora dando paz, o importante é a sacola Mantenho a atenção e permaneço na sua porta Mantenho a atenção e permaneço na sua porta De um jeito de outro ter esse gesto Ele dobrou a esquina, então me apreço Na próxima travessa, corro o plano em prática Subir da som do seu trabalho em matemática Metade da minha parte completa, então saio de fininho Mas logo reparo, me sou sozinho Macacos que perseguem, mas alando de quem? Achei que eu vi executado o lance muito bem Cego nas canelas, pra não tornar-me alto Apenas umas cordas para instar ação E eu vou entregar a sacola para o papai citado De luz ao junto, uma criança do lado Que espalhará suas forras, se curte ao chão São povo, minha pele, da gana, nessa missão O filme é o meio-dia, um roteiro por segundo A diferença que faria uma janela para o mundo Mensagem via risco na galáxia, seu nome Formato mais antigo na vida de agora O filme é o meio-dia, um roteiro por segundo A diferença que faria uma janela para o mundo Mensagem via risco na galáxia, seu nome Formato mais antigo na vida de agora De agora Vestia azul quando a sacola chegou Papapapapá Minha sorte só lutou Me estilos de morar O bagapim ficou pegou Atrás de mim, só que o bebê se levantou Esse é meu trabalho Na frente da TV Me tem que correr pra caralho Na frente da TV Solite, cuida todo Não, não, larga o cristal Leva, é precioso, já me perdeu de vista Tem que esperar a ligação Do ano vai comenta Andando as coordenadas pra empregada lenta Que verem polegadas Não há quem não se reita Só falta que tá pesada Já fiz que eu querei Me pedir proeção Mundo caminho e sucesso na missão Chegou lá na mão Chega uma mensagem Andando a direção Até lá é uma viagem Então acelero Daqui da frente O que é o problema esquerdo Faz o que espero Da onde vai acontecer Tendo troco junto Já não paga você Vai dar pra ver Poeira de novo Você vai correr Na hora e no local indicado Tudo acertado Tá tudo no meu nome Eu dou conta do pecado Trabalho encerrado Cliente sorri pra mim Recebo pagamento E o filme termina assim Na hora e no local indicado Tudo acertado Tá tudo no meu nome Eu dou conta do pecado Trabalho encerrado Cliente sorri pra mim Recebo pagamento E o filme termina assim E o filme termina assim E o filme termina assim P Ih Está tudo no meu nome É tudo inocí É tudo inocí É tudo inocí Porque é boa Nos fases